Olá pessoal, boa tarde, 17h21, dia 3 do 6, segunda-feira, início do mês de junho na Bolsa. Vamos lá, petróleo, estou olhando aqui com vocês, eu não olhei o mercado agora, a tarde que eu dei uma breve olhada lá em algumas ações, mas vamos lá. LTB segurou, tendência de baixa no petróleo, no Brent, zig-zag descendente. Ó, pancada, nada demais, né? Segue a tendência, tá? Venda aqui na perda dessa mínima, segurou na 200, segurou na 80, tá vendo? Ó, e pancada, 9,1 de venda, acionou aqui, stop aqui, ou aqui, né? Originalmente aqui, aliás, tá? E o semanal, o que eu falei no semanal? Deixa eu ver se tinha alguma coisa, venda, que eu não lembro, no petróleo. Ah, semanal é pancada, né? Dentro da congestão, tá? Já tinha dado essa venda aqui, ó, aí fez o pullback, perdeu mínima venda, tá? Provavelmente o petróleo vem buscar aí o 7,2, né? Novamente, tá? O light, semanal, a mesma coisa, tá? E o diário? Olha que coisa linda, meu Deus! Que rompimento lindo de breakout, pessoal! Tá? Tentou romper pra cima, falhou, a 80 e a 200 seguraram, tá vendo? E agora, porradão pra baixo, com barra e elefante de ignição. É, o único pecado é que ele já vê em 3, 4 dias consecutivos de queda, tá? Esse é o único pecado, mas ainda tá perto da média, as médias possivelmente vão abrir, tá vendo? Tá vendo, ó, situação ideal de venda, tá? Situação ideal de venda no petróleo. Perdeu o LTA, né? Há muito tempo e a alva é aqui embaixo mesmo, 67, tá? Minério, deixa eu olhar, minério que é o forte hoje, né? Esse aqui já é o que tá rolando, tá? Mas tem que olhar sempre o que é no anterior, olha que volume, né? Tá vendo? Dia 3, segundo, é esse. Esse aqui é o que fecha o mercado e já abre, né? Não fecha, aliás, né? Muda o candle, tá? O minério eu não sei que horas é que muda, tá? Depois eu vou tentar olhar no intraday. Então foi um dia de queda no minério de aproximadamente 4%, tá? De queda. Tá fazendo um repique na zona de suporte perdido. Deixa eu ver o semanal rapidinho, só pra eu me situar. Venda, 9,1, ó. 9,1 que eu falei pra vocês, tá? Stop aqui em cima, venda, a setinha embaixo, tá? Tá aí, 9,1 de venda semanal, ok? Minério. Dólar segue fraco, tá? Dólar vem perdendo força, né? Tá vendo, ó? Vem perdendo força, 9,1 de venda semanal sexta-feira. E agora se perder aqui é o ombro, cabeça, ombro, hein? Tá? Ombro, cabeça, ombro, ó. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Minha de pescoço tá aí em cima, quem não viu vai ver agora, ó. Ó, ombro, cabeça, ombro, ó. Lindo, 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 tá? Alvo é a cabeça jogada pra baixo, tá? Opa, o negócio aumentou muito. Bitcoin, depois eu analiso o Bitcoin, o VIX, feio, EWZ nosso, esticadaço. Até tenta o repique, mas volta, tá vendo, ó? Zona de suporte também, tem espaço pra cair até 28,60, mas eu queria uma correção, cara. Só que tá tão fraca, tão fraca, tão fraca, que não vem o repique, né? O repique até vem, mas é intradiário, tá? O Dow Jones chegou na 9, entrou a venda que eu falei. Até chegou a cair mais forte, tá? Chegou a cair quase 1%, né? Deixa eu ver aqui. Chegou a cair 1,15, ó, mas recuperou no final, ok? É o 9,2 de venda, né? Agora a entrada tá na pera dessa mínima, eu levanto o gatilho, tá? Se perder aqui é um topo duplo. Topo duplo se perder aquele nível ali. Eles defendem, lá fora é demais, cara. Eu nunca vi uma bolsa tão forte na minha vida como a dos Estados Unidos. Toda vez que a gente acha que eles vão se arrebentar, eles vêm e recuperam. SP 500. PC ativado. Na sexta-feira tá correndo, tá? Nasdaq. Também PC ativado hoje, ó. Com martelinho lindo, lindo. Tá vendo? O martelinho ativou. O stop. O stop você vai colocar mais dessa mínima. Tá? Muito forte o Nasdaq. Foots Londres. Opa! Shooting Star de livro, Palex. Shooting Star de livro. 9 e 3. Tá armado aqui de venda. Quem viu o vídeo de final de semana, tu levanta o gatilho. Porque a 9 tá caindo. Amanhã perdeu é venda com o stop aqui em cima. Olha o embicamento da 21. As duas 21 ponderada com aritmética. Biquinho do pato. Tá? O índice DAX alemão reagiu por enquanto. Nada demais. A venda aqui desarmou. Porque virou a 9 pra cima. Então desarmou venda com a 9. Mas com a 21 ponderada tá valendo ainda. Tá? Paris. É repique PC de venda. Abriu em gap de alta. Não sustentou o movimento. Caiu forte. Tá? Venda agora aqui. 9 e 3. Tá? Já tava armado. Eu vou deslocar o gatilho. Tá? É. Os índices europeus estão começando a ficar mais fracos. Tá? Suíça não. Exceção que tava também era o mais fraco. Ativou um PC em golfo de alta, né? Acabei de gravar essa aula pra criptomoeda. O cursinho tá ficando nota mil, galera. Nota mil. Acho que é o melhor curso que eu já fiz na minha vida. Esse da cripto, tá? É igual... O conteúdo é bem parecido com esse 21 horas com o Palex. Mas parece que vai ficar bem maior. Tá? Só pra poder saber na hora que eu editar, né? Mas tá muito top. Muito detalhista. Cara que, sabe? Quer aprender realmente. É oportunidade. Mesmo que você opere ações ou forec. Qualquer outra coisa. Por exemplo, é cripto, né? Mas tá sensacional, cara. Eu tô adorando fazer esse curso. Meu Deus. Muito bem. A didática. Eu com paciência, né? Que o pessoal de cripto tá chegando. Ele não sabe nada de gráfico. Então eu tenho que ensinar passo a passo mesmo. Tá bem top. Quando tiver quase pronto, eu mostro pra você. Vou fazer um vídeo explicando o tal curso, tudo. Como eu sempre faço. Vamos ver se até final desse mês eu lanço. O mercado tá muito fraco, né? O mercado tá fraco. De ações. Uma cripto tá bom. Uma cripto moeda tá top. Tá aí, Suíça. Milão. Muito travado Milão. Aí é mais semanal. Espanha. Opa, Espanha tá fortíssima, hein? Olha que volume é esse, cara? Meu Deus. Que volume na sexta. Monstruoso. Hoje abriu em gap de alta. Tá tentando romper, né? Ó. Será que é topo histórico isso? Acho que não, né? Deixa eu ver. É, não. Picureu é o semanal. Que é a base de dados. Não, não é topo histórico, não. Tem muito pra subir. Tá totalmente atrasado esse, né? É o de França, França e Milão. Tão atrasadíssimos, tá? Dá pra ir bastante ainda. México. 6% de queda. México. Meu Deus. Olha a vendinha 9,1 com barra elefante aqui que eu alertei. Linda, linda. Entrada semana passada. Stop lá em cima. Sensacional. Perda de triângulo ascendente. Né? Sensacional, cara. Que venda. Olha lá. Que venda. Tá? Vazio gráfico. Monstruoso. Fez o pullback. 9,3 de venda. Perdeu a mínima venda. Deixa eu tirar isso aqui. Sexta-feira foi aqui, ó. Ó. Desloca o gatilho. Que coisa linda. Meu Deus. Eu não sei o que houve, tá? Mas olha. Isso já é um padrão de reversão, tá? Os triângulos comumente são padrões de continuação. Mas sempre tem. Quem tem meu livro, faz meus treinamentos, eu sempre coloco tudo, né? Que a figura pode ser. Então, ela pode ocasionalmente estar escrita. Atua como padrões de reversão também. De fundo ou de topo. Ok? É um padrão que indica dúvida. Tá? Deixa eu lá pegar o lobo, porque ele tá chorando ali na sala. Rapidinho. Então, vamos lá. Vazião gráfica. Tudo que eu quero é no trade, é isso, né? Agora, pra entrar nessa barra elefante, não dá, não. Ficou muito longe já da 21. Já tem caráter de exaustão pra você entrar. Perigoso vir um repique, tá? O pullbackzinho. Nosso Ibovispa, por enquanto, chegou no meu canal de baixo. Olha só a coisa linda. Depois eu mostro no Profit. O Nikkei. Muito confuso, né? Que esperar definir, tá? Hanseng. Repicou, normal. Igual fez aqui. Tá fazendo aqui, mas não mudou nada. Se perder a mínima de hoje é venda. Xangai. Xangai continuou a queda lá. Setup 9,3. Segurou numa LTA, ó. LTAzinha. Deixa eu prolongar ela. Segurou na LTA e na 80. Olha que legal. 80 aqui. 80 aqui. 80 aqui. 80 também segurando ela, tá? Ele, né? Sensex é índia. Olha. Meu Deus. Olha isso aqui. Esse gap, cara. Putz. Aí matou a galera toda. Tem que estopar. Todo mundo que tá vendido tem que estopar aqui. Essa galera toda vendida aqui, ó. Que tava lateral, tá vendo? Teve um rompimento falso. Voltou. E abriu em gap de alta. Ainda tentou cair. Fechou. Não, não fechou gap nenhum, né? Só bateu aqui na zona de suporte esse topinho. Já entrou força compradora de novo, ó. Já era. Tá? A galera tem que estopar. Pena que não tem volume. Coreia. Coreia repique pra venda. Tá? Rússia. Olha, a Rússia tá meio pancadão. Teve alguma coisa de Banco Central hoje, hein? Alguma taxa de Banco Central aí. Que os mercados bem estressados, hein? E essa do México foi demais. Ó, bateu na 200. Segurou, ó. Segurou, segurou, segurou. Esticadaço, mas continua caindo. Merval. Segue. Vai embora, Merval. Ouro. Tá na mesma ainda, não mudou nada. Pratinha. Segurou na 21. Ativou o topo duplo. Porém, segurou na 21. Essa entrada de topo duplo eu não gosto. Pode ser um falso pivô de baixa. Por quê? Porque ele tá... Tá acima da 21 e da LTA, né? Vamos traçar a LTA aqui. Aproximadamente, tá? Vou até traçar só na figurinha aqui, ó. Aí. Então tem que ter cuidado com esses pivôs acima de LTA. Vai, Lobo. Deita aí, Lobo. Lobo só não almoçou. Mas dei a janta aí de mais cedo hoje. Tá com dor de barriga. Gás natural voando também, ó. Movimento de alta com volume em forma até lateral, tá? O nosso PC tá correndo ainda. O stop tá aqui embaixo. Deixa eu ver o semanal se tinha alguma coisa. Ah, o semanal tem o 9,3, tá? 9,3 de compra, entrada aqui em cima. Ok? Não é muito bonito. O ideal é que tivesse caído mais um pouquinho, tá? Se passar da 80, tem espaço pra subir e buscar 362. Os títulos dos Estados Unidos que eram fortíssimos hoje, ó. Eu quero saber. Depois eu quero ver anúncio. Anúncio não, notícia. Teve algum movimento fortíssimo hoje. Eu não sei o que foi, tá, pessoal? Porque eu não olhei. Tô fazendo meu curso, né? Aí não dá. Ó. Se perder essa LTA complica, hein? Aí pode ser bom pra bolsa. Por isso que o Dow Jones recuperou, eu acho. Deixa eu ver que horas foi isso aqui. Deixa eu ver que hora. Ah, não. Foi o dia todo. Ah, já abriu em gap de baixa. Alguma notícia, tá? Alguma notícia. De 20 anos também. Olha os 60, que coisa linda. O diário. Se perder essa LTA complica, tá? Se perder a LTA complica. O problema é que tá muito esticado pra vender agora. O título brasileiro... Opa, pubecou, bateu na 21, meteu um quedozinho de reversão já aí, martelinho. Se superar a máxima amanhã, compra com o stop na mínima. Abaixa. E se melhor mesmo é esperar romper esse topinho. Só tem mais paciência. Esperar romper aí. Aí vai ter chance pra buscar os 12,07. Deixa eu ver o Forex. Tem alguma novidade? Deve ter. Vamos olhar. Um por um hoje, tá? Opa, a Aldicade já puxou, ó. Minha setinha só tá aguardando lá em cima. Essa entradinha foi top também. Foi, bateu no alvo. E agora se romper aí, qual é o próximo alvo, Alex? É só ver um topinho mais ou menos. Colocar essa zona aqui, 0,93. E depois lá em cima. São os dois topos mais interessantes. Aldi, USD. LTB ainda na meiuca. Entradinha aqui, ó. Se romper é compraço, hein? Tá? Colocar a seta. Euro Aldi. Feio. Euro Card. Esse deu entrada, estopou a gente. Um stop ruim. A 21 segurou na sexta e hoje foi pra cima, viu? Mas acontece. Por isso que eu não gosto de stop, né? Eu gosto sempre de proteger com a 21. O alvo é ali em cima mesmo. 1,50 tá valendo. 9,1 de compra, tá? 9,1 de compra. Euro Franco. 9,1 de venda. Segue correndo. Euro Libra. Olha, essa vendinha é bonita pra amanhã, hein? Vendinha é bonita, Euro Libra. 2 Shooting Star. Se perder aí, é venda. Stop aqui em cima. PC de venda também. Euriene. Nada. Euro Dólar. Opa! Meteu. Foi embora, rompendo o tomo anterior. Volume fraco, mas o candle bonito. Barra elefantezinha. Ou não? Não, tem muita barra. Então não tem significado. Alvo aqui, 1,09, tá? Rompeu o LTB, fez pullback. GBP, Cade. Bonito demais. PC de compra ativado. 9,4 armado. Com entrada já acima da zona de lateralização. Setup 9,4. Rompendo um grande congestão. Grande congestão. Próximo alvo, coloca aí na casa dos 1,76, tá? Librafranco. Nada a fazer por enquanto. PC continua armado. Entradinha aqui. PC de compra. Libre N já deu entrada. Stop tá aqui embaixo. Hoje, fraquejou. Libra neozelandês, feio, né? Já perdiu um baita suporte aqui. Agora perdendo o segundo. Libra dólar. Também PC de compra, tá? PC de compra ativou na sexta-feira. Fica o stop daqui embaixo. Alvo 1,28. Neuzolandês dólar. Também lindo, lindo. A setinha foi embora. Próxima resistência. 0,62, 0,91. Aí depois, se passar aqui, é compraço, tá? Compraço vai buscar lá em cima. Na casa dos 0,63. 0,63, 0,67, 9. O valor real. O valor real tá chegando na zona de resistência esticado. Tá? Não tem mais entrada agora. Ok? O uso de CAD. Feio, feio, feio. Passa. Feio, feio. Passa logo, tá? Não fica olhando, não. Vai mal. Tem que olhar coisa bonita. Quando tu tem que ficar olhando muito, você passa pra outro. Tem muito ativo pra operar, cara. Aí, ó. Que vendão. Isso é um vendão. Vai dar certo? Ninguém sabe. Mas pode entrar? Pode. Já teve o 9,1 com barra elefante aqui. Mas dentro da congestão não é muito bom. E agora perdendo. Lembra até um oquinho, né? Tá? Mas não é oco não isso aí. Seria oco aqui, ó. Tá vendo? Só que ele falhou. Ó. Ombro, cabeça, ombro. Mas é que falhou. Aí depois subiu, estopou a galera. E agora voltou a cair. Use Hong Kong. Nada. Tô vendo nada aí. Use de N queda, ó. Eu tava meio cismado. Eu vendi o meu aqui, né? Sai fora, ó. Eu tô sentindo meio travado, use de N. 9,1 de venda, tá? 9,1 de venda. Mas ainda tá acima da LTA também. Tem que ter cuidado. Vamos olhar agora. Vamos lá ver o quê? Bitcoin? Rapidinho? Vamos lá então. Pera aí. Deixa eu acertar aqui. Vamos olhar Bitcoin. Eu tirei meus estudos que eu tô fazendo o curso. Opa. Eu aperto no Profit. É foco. Eu aperto o botãozinho do Platão. Então eu escondi o Profit agora. Vamos lá. Aqui é o topo histórico do Bitcoin. Tem que esperar romper, tá? Topo histórico. Não tem entrada antes não. Beleza? Espera romper que tá muito lateral, né? Tá lateral desde março. Então não tem o que fazer, galera. Espera romper isso aí, tá? É melhor. O Ethereum. Cadê o Ethereum? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Ah, não. Já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Binance. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Vou colocar a ordem de volume. Aí já vem na ordem boa. Eu gosto. Espera aí. Pronto. Os maiores de volume que é o mais interessante pra superar, né? Liquidez, né? Então Bitcoin... Nada. Ethereum. Subiu muito aqui, cara. Subiu muito ainda. Agora, quem quiser entrar, eu entraria aqui, ó, logo. Eu não esperaria ter H aqui, não, tá? Já rompirei aqui, eu já catava. É um power breakout, né? Porque ele tá armando, tá? Só que a 21 tá um pouquinho longe ainda. Vamos ver se ele vai ter gás pra esperar essa 21 chegar. Ou ele vai antes. Gás ele tem, aliás. Se ele vai ter... Se ele vai aguentar, esperar, né? Ou se não, você espera romper o topo histórico aqui. Deixa eu ver se é topo histórico mesmo isso aí. Não. Topo histórico tá mais lá no alto, tá? Topo histórico tá mais lá no alto. Então provavelmente vai romper o TH, tá? Esse ativo aí. É... Floquinha. Opa! PCzinho, ó. PC ativado. Floque. Tá? 10% por enquanto. Tendência de alta, zig-zag ascendente. Outra possibilidade é romper esse topinho. Solana. Essa tá feia, nada fazia. Binance. Binance tá rentando, rompeu o tri ascendente. É o que eu falei pra vocês. Tri ascendente, já violou. Vamos ver se rompe. Tem que fechar acima. Fechou acima, tu pode comprar ou no fechamento, se tiver volume, né? Volume tá um pouco bom. Tá muito bom ainda não. Tem que melhorar. Tem que ficar nesse nível, nesse nível, tá? Você vai comprar. De violação eu acho meio perigoso comprar em violação, tá? Tanto é que ele violou já desde cedo e voltou. Né? Eu esperaria romper aquela máxima lá em cima, ó. De março. Pode falhar. Tether. Nada, né? Dodge. Feia. Ripple. Feia. Olha que legal. Triângulo ascendente na Binance. Olha quem tá caindo aqui. Deixa eu ver se eu mostro. Aqui tá mais caindo. É um triângulo ascendente. Já coloquei até no Instagram, ó. Shen. Essa Nen, tá? Ó. Ó. Triângulo ascendente também. Só que de fundo esse, ó. De continuação de baixo. Outro é continuação de alto. E esse é continuação de baixo, ó. É a mesma figura, pessoal. Queda de vinte e poucos por cento hoje, ó. Trinta por cento. Volumaço. Eu não sei se ela foi deslistada, o que houve. Geralmente é deslistagem, né? Isso que acontece, tá? Mas é venda, né? Já foi a venda, aliás, ó. Aqui a venda, ó. Tá vendo? Aqui foi o pullback, ó. Esse aqui é um pullback. Quem me acompanha já sabe, né? Não é aquele pullback clássico, né? Tipo esse aqui que vem na média bonitinho, ó. O trader bom, ele tem que observar com um, dois esquerdos e já tem que saber o que fez o pullback. O que eu faço sempre com vocês, ó. É aquela velha história, ó. Máxima. Tá vendo o movimento de alta aqui, ó. Mínima pra máxima. Foi a perna de alta. Qual é a perna de baixa? Máxima pra mínima. Tá. E agora? Olha o que ele faz aqui, ó. A próxima máxima sobe. Aí. Que beleza. Esse é o pullback. Aí o que eu falo sempre? Perdeu a primeira mínima. Qual é a primeira mínima? Essa ou essa? Essa. Aí tu marca a mínima. Venda ontem. Sá. Ontem foi domingo. Venda. Stop. Aqui em cima, ó. Olha que stop ridículo. Pequenininho. Tá vendo, ó. Olha que coisa linda. Então, deu pra pegar, cara. Quem percebe isso que eu falo. É só ir traçando. Máxima pra mínima. Mínima pra máxima. E tu vai vendo os zigue-zagues. Né? Que é o padrão básico da análise gráfica. É o zigue-zague. Entendeu? O preço faz zigue-zague. A gente opera preço. A gente não opera valor. A gente não opera empresa. A gente opera candle. Ripple. Nada. Dodge. Nada. Link. Nada. Bonk. Ativou. PC. Vamos ver como é que foi. Abriu caindo. Tá vendo o quadradinho? Abriu caindo. Depois sobe e ativa. Então, onde é que vai estar o stop? Abaixo da mínima. De hoje mesmo. Tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu ver qual é a menor mínima. Não. É essa aqui, ó. De sexta-feira. Tá? Sexta-feira não. Domingo. Tá? Então, tá aí, ó. Trade aqui. Volume tá fraco. Mas foi ativado o trade bonk. NIR nada. Shiba feia. ICP feia. Shen já falei. TRX feia. Venda, ó. Talvez o 9.4 de venda. PC ponderado. Deixa eu ver se tem a média do PC ponderado aqui. Deixa eu colocar uma de ponderado rapidinho. Olha lá. Olha a minha ponderada. Que coisa linda, cara. Olha que coisa linda. Tá vendo? Fechou assim. Tu vai marcar essa mínima, ó. Já tá aqui, né? Tu vai apenas deslocar o gatilho, tá? O resto é tudo ruim, tá? Nem vou falar. Beleza? O Cardano talvez no 9.1. Tiazinha caindo. Elf perdendo suporte, ó. Olha que suporte tão bonito. Olha que suporte lindo, perdendo. Meu Deus. Sensacional. Alvo lá embaixo, hein? Tradezinha aí de... 14%, tá? E é isso. Isso não teve nada muito legal, mas não. Deixa eu ver. Hum... Desconfigurando o Power, Zecash. Uma pena. Uma pena. Tava bonita, Zecash, hein? Mercado bem fraco de cripto, hein? Tirando as boas, né? Aquelas lá, né? Bitcoin, Ether e Binance. O resto tá bem ruim, tá? Claro, e uns Floquinha da Vidas, né? Mas aí, Floque e Pepe, né? Pepe sensacional essa cripto. Vamos ver como é que tá Pepe. Olha. Subiu demais. Já deu entrada aqui. Tá correndo o trade já. Stop aqui, tá? Pepe. Ou isso aqui não é mais PC, não, tá? PC foi aqui. Isso aqui não é mais PC. só depois que romper esse topo e voltar de novo na 21 vai ter outro PC, ó. PC, PC, PC. Todos deram certo, ó. Olha que lucro. 134%. Depois, o segundo PC. 109%. O terceiro PC. 80%. Esse ainda não andou direito. Olha, barra elefante de ignição. 9.1. Esse 9.1 pós-PC são os melhores, pessoal. Tá? Porque é o realinhamento da média. O que eu já falei pra vocês? Você tem que entrar com a média realinhando, ó. A 9 vem e a 9 cai, ó. A 21 em um momento cai. Ela só sobe, ó. Tá vendo, ó. Aí o que a 9 vai fazer depois? Vai realinhar, ó. Geralmente no 9.1. Aí tu entra aqui. Tu tá entrando a favor da tendência. O que eu já falei? Operar a tendência, ó. Rompimento de topo anterior. Porra. É, colocar dinheiro no bolso, cara. Vai tomar uns stopzinhos, mas no longo prazo, quem compra pivô e rompimento de pivô secundário vai se dar bem. Não pode comprar rompimento de topo esticado. Entendeu? É o básico. Ó que fundinho duplo. Lindo, ó. Ó que fundinho duplo. Olha lá, 56%, ó. Fundinho duplo. 2, olha lá. 3 dias, 56%. 4 dias, ó. Rompeu 4 dias. Tá vendo? Fundo duplo, ó. Isso aí eu devo ter mostrado no curso. Pep. Vamos lá. Vamos lá agora. Vamos pra B3. Fechar aqui. Hoje eu quero gravar, vou ficar gravando o curso até uma da manhã. Pra terminar logo isso, cara. Não tô podendo nem operar. Enquanto eu não termino o negócio, não sossega a minha cabeça, sabe? Só que o cara que enquanto eu não termino o negócio, não sossega a minha cabeça, cara. Aí eu não fico... Parece que eu tô preso a um negócio. Então eu tenho que terminar esse curso logo. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui rapidinho, então. Colocar no gráfico diário. Da Odeone, já falei, né? Caiu. Perdeu com a retração do 0,618. Totalmente esticado. Essa queda. Eu falei que não tem mais venda. Entrou o repique sexta-feira forte com volume alto no último dia do ano. O que eu falei no vídeo final de semana, pessoal? Deve entrar uma força vendedora por aqui, porque a 9 tá chegando e a retração do 0,618 tá servindo como resistência agora, né? E o que que aconteceu? Já abriu detonando, ó. Aí chegou a cair 1,30. 1,30. Aí recuperou agora no final. Deve ter entrado alguma notícia. Saiu alguma notícia que 13 horas e que jogou pra cima, tá? Ah! Olha aqui no 60. O que que é isso? Quem conhece aí, quem fez meus treinamentos já sabe, né? Isso não tem no meu livro no velho. No velho eu não tenho. No novo vai ter, tá? Livro novo, pessoal. Eu não vou lançar agora que tá muito devagar, tá? É... Só devo lançar o meu livro novo lá pra Black Week, ok? Que aí eu já vou entrar com uma promoção. Já tá pronto o livro novo desde dezembro, tá pronto. Ainda não mandei imprimir, né? Porque gasta muita grana. E... E o pessoal tá sem grana, né? A gente sabe que a maioria aí tá sem dinheiro. Então não adianta eu colocar agora pra vender que não vai vender legal. Aí eu vou ficar com o capital imobilizado. Vou ter que imprimir, gastar uma grana violenta pra ficar com o dinheiro parado. Não dá. A situação tá difícil pra todo mundo. Então eu vou ver se eu lanço ele na Black Week em novembro. Tá? Eu vou fazer um mês, eu acho. Um mês inteiro de Black November. Aí eu devo colocar junto de algum curso também. Vou fazer uns brindes legais. Então essa Black Week eu quero arrebentar. Né? Tem um estoque ainda de uns 200 livros de fundamento e de estratégia. Eu vou ver se eu vendo. Vou até fazer umas promoções. Tá? O livro tá também, é super atual. Né? Eu aproveitei muita coisa do livro nesses dois livros. Só que tem muito esquema novo. O capítulo de média ficou com 90 páginas, cara. Sensacional o capítulo de médias. Putz, grila. Ficou muito top esse livro novo. Só que não dá pra lançar agora. Entendeu? Mas vamos lá. Então esse aqui é o setup da onda. Tem no livro novo. Tá? Twin Towers tem no livro novo. Né? Setup Twin Towers. Que eu aprendi depois. Setup da onda eu criei depois. Embicamento vai ter no livro novo. Essas técnicas de aderência de média que eu criei. Embicamento. É... Tem várias outras aí que eu falo pra vocês, né? O que eu aprendi após 2014 tá no livro novo. Não foi muita coisa não. Mas eu aprendi umas coisas interessantes. Minha visão mudou, claro. Minha visão gráfica é muito mais experiência, né? Eu ainda mais com médias móveis. Antigamente eu usava muito indicador ainda. IFR, estocástico. Usava sempre média. Mas agora depois de 2015 2017 2016 pra frente eu comecei a usar mais média. Então a minha experiência eu coloquei mais nesse livro novo. Outros capítulos tipo de escolha de corretor e imposto de renda eu só atualizei. Continuo igual. A parte de psicologia também não mudou muita coisa. ok? Mas ficou tá bem bonito, cara. Muito esquema, né? Aqueles esqueminhas que só eu faço. Esquema gráfico muita didática muita muito exemplo. Eu coloquei muito exemplo agora realmente, tá? Isso aqui tem bastante. Exemplo gráfico. Exemplo com stop também. Vale a pena esperar, tá? Se der eu lanço antes mas por enquanto vai ser na Black Week. Ok? mas vamos ver se o mercado melhorar eu lanço antes. Eu quero acabar com esse meu estoque eu tenho que acabar com esse meu estoque de livro antigo. Porque é um dinheiro imobitar lá, cara. Dinheiro, porra e é caro, né? Pra imprimir esses livros. Tudo colorido são 700 páginas agora vai dar até mais. ficou maior o livro. Aí tem exemplo agora de Forex tem exemplo de criptomoeda antes era análise técnica de ações, né? Agora é fundamento de análise técnica, né? os mercados Forex noeda, ações eu tirei o ações que muita gente fala ah, se o Alex serve pra cripto eu já falei, cara. Análise gráfica serve pra tudo, né? A gente não analisa exclusivo pra cripto pra índice eu analiso isso aqui ó, candle tá vendo? Já falei pra vocês o que me interessa é candle eu não quero saber se aqui é Dow Jones pessoal eu quero saber que é candle nem os 60 minutos pra mim interessa eu não vou analisar diferente porque os 60 do 1 do diário do semanal eu vou analisar a mesma coisa tá? a análise é a mesma claro que o mercado mais volátil o day trade tem que ser mais ligeiro aí eu vou ter que ter um risco menor entendeu? aí são particularidades mas a análise é a mesma analisa candle eu nem olho pra número não tem sentido você ficar olhando número entendeu? você olha candle ah, eu não gosto de candle eu gosto de linha de barra ó, barra é isso eu detesto acho horrível tu não sabe onde é a abertura e o fechamento o cara confunde tu não vê a cor do candle não dá pra ver gap direito aí tem esse que é o linha o linha é bom pra quê? pra ver topos e fundos pivô mas só vê o fechamento tu não vê máxima você não vê cor você não tem gap que ela une os pontos de fechamento mas é isso que a gente analisa pessoal tá? é isso que presta tá? beleza? eu prefiro o candle pra mim é o mais rico visualmente né? que aqui eu tenho abertura tem fechamento tem máxima tem mínima tem a cor se é candle altista se é baixista se é candle de baixa se é candle de alta que é diferente candle altista e baixista é diferente de candle de alta e candle de baixa entendeu? eu vejo amplitude eu vejo gap eu vejo tudo entendeu? por isso que eu uso candles pra cada um tem que usar aquilo que acha melhor eu acho melhor o candle então eu uso o candle tá? vamos lá então vamos ver esse bov aí vamos ver o diário olha lá olha o que eu falei pra vocês aqui em cima lembra? aqui em cima quando ele perdeu o que eu fiz? eu coloquei meu alvo ó tá vendo essa linha aqui? olha lá topo 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 tá vendo? e a linha de retorno do canal de baixa eu falei pessoal aproximadamente ele tem que vir nesse nível ó exatamente não tinha como saber né? ainda aqui ó como é que eu vou saber? né? eu mais ou menos fui traçando fui fazendo isso ó vai cair por aqui mas idealmente tem que cair aqui ó porque são duas retas a linha de retorno e o coisa olha onde ele foi olha onde ele foi que perfeição cara né? tá aí segurou um pouquinho volume bem fraco bem fraco volume foi alto por causa do último dia do mês deixou um pequenozinho de dúvida tá? nem a 2G né? caiu ainda tem espaço para o repique tá? o índice futuro também ó perfeito ó bateu lá no meu canal de baixa perfeito 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 já entrou uma forcinha compradora deixa eu ver se tem um gap aqui fronteira de gap né? tá vendo ó olha lá também a fronteira do gap fechou esse gap ó mas o alvo principal é aqui embaixo talvez faça um outro movimento de alta aí tá longe da 9 longe da 21 agora tem que ficar de olho aqui e olha lá a vendinha olha as vendinhas a primeira foi essa né? perdeu a mínima lucro 6 mil pontos né? aproximado tá? e aqui a barra elefante ninguém quer operar o diário né? problema vai perder dinheiro 4 mil pontos aí imagina você ganhando 4 mil pontos com uma corretagem só 6 mil pontos com uma corretagem só imagina? olha que beleza não vai ficar lá no intraday tomando stop entendeu? o 60 60 tá indo ainda ó entrada ali em cima também ó linda 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 perdeu as médias aí as médias abriram ó olha como elas abriram é a máxima abertura das médias agora ó olha lá tava juntinho aqui tá vendo? ó máxima abertura aí já é a hora de que? de continuar vendendo? não porque o que que vai acontecer daqui a pouco? vai acontecer isso ó ele vai voltar pras médias quer sempre fazer isso ele abre volta abre volta abre volta você vai fazer o que? a venda nesse caso com mais médias você vai tentar pegar a divergência das médias elas abrindo tá? ah e se eu quiser comprar depois pra tentar fechar aí eu tô compra mas tem que esperar pelo menos a 21 virar pra cima igual aqui ó tá vendo? e a 9 também aí você vira tendência de alta aí você passa a comprar pra tentar fechar as médias de novo afunilar as médias ó volume fraco também deixa eu ver como é que foi hoje o dia nada fez nada hoje né? bem fraquinho tá? lateral dia lateral 15 minutos aí olha que dia ruim saiu do lugar tá? aqui o ajuste a linha d'água que eu sempre falo com vocês deixa eu tirar essas retas ó ajuste linha d'água como segurou o dia todo a robozada tá aqui oitentinha a oitenta vem conduzindo o trade ó né? então fica esperto aqui ó olha que lugarzinho bom ó pra amanhã tá? olha que lugarzinho bom que aí reverte a tendência beleza? mas tá bem feio hein vamos ver o dólar dólar segue forte rompeu tá indo buscar lá meu alvo 532 né? é um fundo duplo aqui tá? fundo 1 fundo 2 aqui é a zona de rompimento ok? aqui não chegou a romper dá tem que romper aqui em cima ó ó beleza? sempre trabalhar com zona claro né? duas linhas tá? no mínimo ok ó vamos ajustar os topos ó pronto essa é a zona ó 532 5356 tem que esperar romper essa zona tá? ainda tá muito feio o dólar é o DI tentou romper a 400 segurou topo anterior zona de resistência o martelinho deu entrada tá correndo trade ainda stop aqui embaixo sem volume né? DI o milho milho perdeu ó topo duplo tá? não topo duplo muito bonito porque ele tá na metade do caminho ainda ideal é lá em cima né? 9,1 de venda com barra elefante de ignição tá aí perdeu LTA café café fez a correção que eu queria ótimo né? a chute em star deu a vendinha bateu na 9 o que você faz? faz a recompra aí já puxa pra cima setup 9,2 tá? pra tentar romper aqui é boi gordo segue fraco 1,2,3 esperando as médias encostarem volume fraco zona de suporte soja soja também bem feinha né? igual milho isso não é topo duplo não tá? o padrão de reversão o padrão de reversão não porque aqui não tá em tendência de alta tá uma tendência meio indefinida aí BR20 perdeu já a LT a linha de retorno do canal de baixa deixa eu tentar melhorar isso aqui deixa eu tentar unir aqui primeiro assim pra dar mais uma chance pra ele é aqui não tá muito legal não deixa assim pronto tá mais bonitinho assim tá? ó então tá aí tá junto ainda beleza? beleza mas o alvo principal é aqui 17,432 Petro Petro caiu pouco hein Petróleo despencando e Petro se segurando na 21 segurou a linha do gap ó fronteira do gap de baixa o gap de baixa a fronteira mais forte é a inferior tá? e o gap de alta a fronteira mais forte é a superior então aqui segurou também por cada 21 deixou um candlezinho de dúvida pequeno cuidado vale caiu minério caiu eu acho que Petro cara Petro pra mim tá estranho Petro né eu não sei se é o dividendo que ela vai pagar que era pra tá caindo mais o Petro já vem caindo há mais tempo né ok eu acho que é por causa desses dividendos também não tem muita coisa onde colocar dinheiro na Bolsa Brasileira né quem bate com Petro de frente é Vale Vale tá horrível vai colocar dinheiro aonde tem mais nada entendeu? de empresa assim grande boa né só Petro mesmo tá das boas os bancos estão fraquíssimos e a empresa defasada ainda né em termos de fundamentos a Petro ainda tem muito pra tá desvalorizada demais ainda frente aos pares internacionais então eu acredito que seja isso tá e mais os dividendos monstruosos que ela vai pagar extraordinário aí então tá aí ó vale barrão bonito de venda perdeu mínima venda ó R$2,69 tá estopou esse tradezinho aqui stop miúdo sem problema YouTube YouTube fraquíssimo fez o pullback hoje mudou nada né o oco pullback do oco ó já deixou a venda pra amanhã ó dá até pra subir mais um pouquinho Banco do Brasil fraco nada a fazer B3 fraca Rente segue caindo impressionante cara Petro 3 segurou também ó com o semanal tá bonito hein cuidado hein semanal da Petro tá bonito hein seta armada e tudo hein de compra tá Petro de repente os caras entram igual o maluco comprando Prio ó olha Prio pessoal olha essa vendinha que coisa linda 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 meu Deus tá perdendo suporte Prio só que tá esticado pra vender essa é a venda que eu não faço jamais esticado tá vendo ó ele vem direto ó ele não fez um pullback lindinho bonitinho ainda tá então tem que esperar um pullback então Bebe fez pullback esse é o pullback que eu gosto ó ó ó que pullback bonito pronto preparou né se eu tirar as médias ó lá é aquele caso que eu expliquei pra vocês ó máxima pra mínima mínima pra máxima opa criou ó lá mínima subindo perdeu primeira mínima venda entendeu de forma bem simples né mostrando deixa eu ver onde é que eu tô vamos lá eu tô aonde Ambev tá chega só o Varadesquinha né coitado nada e eu vi CSN perdendo suporte depois tem que mostrar CSN hipermarca subiu fora deixa eu ver repique nada demais tá sem volume JBS tem que corrigir mais vai esperar essa 21 Amiglou deu martelinho mas ó olha quem chegou na Amiglou aqui 9 9 já coloca pressão e esse fundo aqui ó são resistências tá vendo ó essa linha de baixo ó onde ela bateu hoje entrou venda e a 9 também então Amiglou é o repique é trade pra vir no máximo na 9 tá por enquanto já deu um lucrinho aí de 4% tá um martelo né fazendo pullback ok cuidado a partir de amanhã né é PDG chegou lá de novo ó devolveu tudo perdeu a retração 0.68 geralmente vem aqui embaixo né ó RPMG ó bateu na 9 é pra segurar aqui e a partir de amanhã entra a força compradora vamos ver então se esse movimento foi especulativo ou realmente tem algum fundamento tá geralmente pra Mico é especulação tá a taxa seria que caiu hein ó São Carlos lateral e Nepar aqui a vendinha ó o que eu expliquei da Ambeb é isso ó ó tá vendo ó mínima subindo ó perdeu mínima venda 4.70 mínima subindo perdeu mínima venda 26% tá de vez em quando vai tomar os vai tomar os stops tá fazendo isso ó se você conhece setup 9.2 9.3 9.4 não precisa ficar fazendo isso ok já opera o setup aliar nada Springer olha Springer cara olha Springer aqui ó 1 2 aqui não tem nada ó a Telbinha coitada PC de venda JSLG Amaré nada vamos ver o semanal ó lá ponderada vamos ver a ponderada Palex coloca a ponderada aí 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 o que que deu stop aqui tá perdeu a mínima da semana passada ó sei não mas tô esse papel vamos ver Susb segue a queda Susb segue a queda olha meu Deus olha que é isso aqui caramba quem diria hein quem diria pessoal Susb olha o alvo agora 42 tá e depois 36 se cumprir tá cero no Cires a questão lateral passa azeve perdendo suporte hein cuidado tá Intel 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 Zona do Agrião 9,3 de venda ativado hoje cedo stop aqui em cima Banco do Espírito Santo feio não tem liquidez Epar feio CSN perde o suporte aqui ainda ainda dá pra voltar mas olha o meu vazião gráfico que eu falei ali em cima tá vendo aqui foi o pivô de baixa ó o pivô verdadeiro só foi aqui tá vendo ó que aqui é o maior topo né ó o maior topo é o T tá e o outro topo T Onde é o vale entre os dois o menor vale esse é o menor fundo não é esse então só vai ativar o pivô aqui ó aqui ativou e aqui detonou tá vendo ó já meteu um barrão elefante monstruoso aqui ó quando perdeu tá não é aqui o pivô ok e o vazio gráfico é aqui porque subiu sem fazer fundo né o alvo é aqui tá 9,70 aproximadamente XGBR feia também lembra que eu falei isso aqui tá estranho pessoal esse movimento de queda com volume crescendo olha onde já tá já caiu mais 7% além daquilo ali hein viu como você olhando o volume você começa a perceber que eu não é uma correção um movimento era coisa mais séria olha lá que pancada Unipar meu Deus Unipar eu nunca vi Unipar tão ah já vi sim já vi eu vi Unipar muito mal já é não tem mais o que fazer não Unipar tá o mensal ativou um pivô de baixa ó olha lá a cabeça do pivô né ah meu ombro cabeça ombro já tinha até esquecido dele ó já tinha até queimido dele ó ativou tá bem feio Unipar vamos ver o que que subiu aí hoje Ambipar nada né ó alguma notícia saiu 9.1 tá 9.1 tem uma LTB na meiuca 9.1 com entrada já acima da 21 mas corre o risco de segurar DASA também é repique por enquanto aqui vai ficar bom DASA né o pivô de alta RC de 9.1 também sem volume cuidado pão de açúcar nada nesse prazo qual qual é aqui né Telv4 sem volume também não não gosto MSPK3 também sem volume STBP não vejo nada nesse prazo Banrisul volume bom hein 9.1 aqui é o pivô tá aí já rompe LTB ó aí já é mais interessante Banrisul Light Light tá uma briga doida nem andar né cada dia é um é um candle opa 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 Trisul bonita hein bonita Trisul agro monstro 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 meu Deus vamos ver lateralização muito grande tá numa zona de forte resistência então melhor esperar romper ele em cima tá deixa eu ver esse semanal aí ó tá vendo bem lateral vamos ver o mensal ó ó coisa linda o triângulo ascendente em triângulo ascendente também tá aqui tá subindo tá vendo lindo demais hein é normal o triângulo ascendente volume caindo e depois no rompimento o volume subir tá aqui ando monstruoso hoje olha lá as médias juntas rompeu as médias e foi embora aí a nove levou conduzindo tá é o que eu falo ó lá média junta é onde você tem que entrar depois que rompe né ó marca aqui zona de resistência tá ó tô olhando agora ó barra elefante de ignição tá o volume entrou antes ó ó teve uma troca aqui já liberou o ativo e foi compra no fechamento levou 3% lindo dei trade 15 finaliza esticou finaliza perto do topo anterior finaliza dei trade lindo tá centavos feia muito feio é é bem fraca a bolsa tá bem fraca nada demais não vou terminar por aqui deixa eu ver semig só semanal né é semanal da semig tá segurando a 9 ainda mas essa falha aqui esse stop eu não gostei tá bem fraca a bolsa vamos ver rap vida segue a correção de rap vida deixa eu só ver um negócio aqui essa LTB onde é que tá batendo cascão pullback hein hum tô gostando hein segurar aqui essa semana rap vida tem chance de voltar a subir tá no semanal tá vamos ficar de olho semanal de rap vida diário tá bem feio semanal se ele reagir na LTB na 9 e 21 ó ele já livra a LTB tá tem chance de voltar a subir um canalzinho de baixo aqui né vamos ficar de olho tá vou nessa então um abraço fique com Deus até amanhã tchau 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 Obrigado.